Encalhou seu serviço aí, seu produto? Encalhou, né, colega? Pois é. Agora guarda para o dia dos namorados, tá? Quase tudo que você comprou para o dia das mães, serve para o dia dos namorados. Também não vai ficar doido, não. Vou fazer uma promoção que eu tenho que dar vazão isso aqui. Não, 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 calma. Como ganhar dinheiro, TV Apresenta. O que você diz para quem faz faculdade? Parei de empreender tem um ano e estou fazendo faculdade de odontologia. Mas por que você parou de empreender, cara? Você está fazendo faculdade de odontologia, está cheio de alunos lá, professores, gente transitando para lá e para cá. Por que você não está vendendo um bolo de pote lá? Por que você não sabe vender um bolo de pote, não? Sua mãe não sabe fazer, não? Sua namorada não sabe fazer, não? Você não conhece ninguém que sabe fazer bolo de pote? É sério mesmo, você está indo e voltando para a escola todo dia, você levou um produto, um serviço para oferecer para as pessoas que estão lá? Eu não estou te entendendo. Por que você parou de empreender para estudar? Você não pode parar de fazer uma coisa para fazer outra coisa, não. O mundo globalizou. A parada hoje é o seguinte, é 24 horas, suas 24 horas tem que valer 30, tem que valer 40 horas. Você não pode mais ir para a faculdade com a mão abanando, tem alguém lá vendendo um bolo de pote, não tem, poderia ser você. Tem alguém lá oferecendo um creme, não tem, poderia ser você, se alguém. Tem alguém lá que te ofereceu um relógio semana passada, não tem, poderia ser você. Tem alguém lá vendendo, comprando livro usado, não tem, poderia ser você. Para estudar você não precisa parar de empreender, hoje não dá para você fazer isso. Tem pessoas transitando, você tem que descobrir a demanda dessas pessoas, o que é que essas pessoas estão procurando, o que é que essas pessoas querem comprar. Você tem que ser o cara que revende para essas pessoas. Que se não for você o cara que vende, lá na faculdade de odontologia vai estar lotado de pessoas vendendo coisas o tempo todo. E aí você, ao invés de estar vendendo para essas pessoas, você vai estar comprando para essas pessoas. Sabe a tia da coxinha? Está ganhando mó dinheirinho com coxinha lá na faculdade, você comprando coxinha da tia da coxinha, ao invés de perguntar à sua mãe se ela sabe fazer coxinha e vender coxinha na sua faculdade. Eu não te entendi, jogador. Você parou de empreender para estudar. Ô, jogador, estuda o cenário, já aproveita que você está estudando e estuda o cenário lá e vê as procuras do lugar. Empreender não está em abrir uma porta e ter um espaço para ficar lá dentro oito ou doze horas. Empreender está em tudo. O empreendedorismo está em tudo. O tempo todo, essas pessoas estão procurando alguma coisa. Tem que ser você o cara que descobre primeiro. Tem que ser você o cara que fala, eu tenho o que você está procurando. Eu tenho a coxinha que você precisa. Eu tenho o tempo que você quer. Eu tenho o relógio que você falou. Eu tenho o creme que você falou. Eu tenho a proteção veicular que você falou. Eu tenho. Você tem que ser o cara que tem. Você tem que ser o cara que percebe primeiro. Porque se não for você o cara que percebe primeiro, você vai ser o cara que está comprando o que perceberam. Ou você é o cara que vende. Ou você é o cara que compra. Eu escolhi ser o cara que vende. Meu irmão, eu escolhi ser o cara que vende. Entende uma coisa. Você parou de empreender para fazer faculdade de odontologia. Deixa eu te contar. No centro da sua cidade, ou dentro da sua faculdade de odontologia, ou você é o cara que está vendendo porque percebeu o que as pessoas estavam procurando, ou você é o cara que está comprando porque alguém percebeu o que você está procurando. Lá na sua faculdade de odontologia tem alguém vendendo um bolo de pote. Poderia ser você. Lá na sua faculdade tem alguém oferecendo um relógio. Poderia ser você. Lá na sua faculdade tem alguém que vende perfume. Poderia ser você, seu alguém. Lá na sua faculdade tem alguém vendendo creme. Poderia ser você. Lá na sua faculdade tem alguém que oferece proteção veicular. Poderia ser você, essa pessoa. Mas você já comprou a proteção veicular porque perceberam que você estava procurando. Comprou o creme, comprou o perfume, comprou o relógio. Comprou o perfume, perdão. Comprou o relógio. E vai comprar o bolo de pote. Sua mãe faz a melhor coxinha da sua família. Você não percebeu que lá nas resenhas da sua casa o povo fala, não, coxinha da avó. Coxinha igual da avó, eu nunca vi. Por que ninguém está ganhando dinheiro com essa coxinha da avó que ninguém nunca viu igual? Por que não tem nenhum neto aí chamado você oferecendo a coxinha que a sua avó é a melhor de todas as coxinhas da sua cidade, do seu bairro, do seu município? Por que você não está oferecendo lá na sua faculdade de odontologia? Quem foi que disse que você tem que parar de empreender para fazer faculdade de odontologia ou qualquer outra coisa? É por isso que a gente ganha dinheiro. Porque a gente vê empreendedorismo em tudo. Pegou? Tem dia que eu estou fiado pra caramba, hein, cara? Tem dia que eu estou ligado no giraia, como diz na quebrada. Então vamos voltar no raciocínio do dia das mães? Encalhou seu serviço aí, seu produto? Encalhou, né, colega? Pois é. Agora aguarda pro dia dos namorados, tá? Quase tudo que você comprou pro dia das mães serve pro dia dos namorados. Quase tudo. Não surta, não. Também não vai ficar doido. Não, vou fazer uma promoção que eu tenho que dar vazão isso aqui. Fazer um queimão. Não, 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 não. Calma, calma. Se for perecível, ok. Se não for, calma. Conta até 10, dia dos namorados está logo ali. E você vai conhecer novas pessoas todos os dias. Dias da agora até o dia dos namorados. Sem desesperar. É o controle emocional. Pegou a visão? O que se desperdiça de comida em um Seasa todos os dias, dá pra alimentar um bairro. Tô pra te falar que se você baixar dentro de um Seasa desse, com disposição, com a caixa, com a bolsa na mão, sacola, como eles dizem aí na cidade onde vocês moram, aqui no Rio nós chamamos de bolsa, mas se você baixar lá, com uma caixa dessa aqui, com uma caixa dessa aqui, se você ir por qualquer Seasa no Brasil, qualquer Seasa no Brasil, se você baixar com uma caixa dessa aqui, e você pegar, vou dar um exemplo aqui de, sei lá, batata, que é um negócio mais resistente. Se você pegar batatas que caem no chão, batata, você vai encher uma caixa dessa. Se você depois fazer o saquinho dessas batatas, vender por um real, por dois reais, ou dentro de uma caixa dessa aqui vai dar uns 10 saquinhos, uns 15 saquinhos, uns 20 saquinhos de dois reais, você já chega a 40 conto. Qualquer Seasa, tá? É qualquer um. Não é o de Minas, do Rio, qualquer Seasa. Qualquer Seasa. Você vai chegar lá e você vai encher uma caixa dessa aqui de verdura. Mas você vai encher a caminhão, tá? Eu tô colocando uma caixa dessa pra ser o extremamente pé no chão. Você vai encher uma caixa dessa aqui de verdura, e depois você volta pro seu bairro aí e vai fazer o seu engrenagem girar. Aí o do mimimi fala, ah, mas aí eu tenho que pagar passagem do bairro pro Seasa. Você não tá contando a passagem. Ah, mas você não tá contando o almoço. Ô, mimimi, para. Você pode morar em frente ao Seasa. Se você quiser, de fato, trabalhar, você vai encontrar alguém aí no seu bairro que todo dia vai de carro pro trabalho e que passa em frente ao Seasa. O seu problema é que você prefere o mimimi. Ah, mas tem que contar passagem. Ah, mas tem que contar o almoço. Ah, mas você não come, não. Ah, mas você vai a pé. Para. Que tá feio. Você provavelmente é um privilegiado que come às custas do seu pai ou da sua mãe, não precisa ir trabalhar e fica tentando minar a ideia de quem tem. Ou você é um invejoso que fica maluco todas as vezes que qualquer coisa que é dita por qualquer pessoa vai e as suas ideias que você viu falar pras pessoas não vai. Ou uma coisa ou outra você é. Então, para que tá feio. Tá? Mas, enfim, se você morar longe do Seasa, você pega uma carona aí e vai chegar no Seasa. Se você morar lá em Machu Campos e quiser ir no Seasa em Belo Horizonte, se você tiver relacionamento com o Betão, por exemplo, que é meu primo, ele vai toda semana pra Belo Horizonte comprar peça de motor, etc. Tenho certeza que se você tiver relacionamento com o Betão, você vai conseguir a carona com o Betão pra sair lá da badia e baixar lá no Seasa pra pegar no chão lá a sua caixa de batata. E se você tiver um pouquinho mais de relacionamento, na volta você ainda volta com o Betão. Aí de quebra você passa umas batatas pro Betão, pede a esposa do Betão pra fazer um molho lá, sei lá, de peixe. O Betão pesca o tempo todo. O negócio desse aí é igual a tilés. O negócio dele é pescar, enfim. Aí ele pesca o tempo todo, ele vai fazer um molho de peixe lá com batata, com um pouquinho de esforço aí, tá você pegando a receita do molho de peixe com batata do Betão e começando a oferecer pras pessoas na badia. O melhor, o melhor peixe com batata que tem em Matiu Campo, que saia nessa região toda aqui, Dores do Indaiá, Bitira, Baité, Pompel, enfim, todas as regiões aqui, se precisar do melhor molho de peixe com batata, Betão, casa de Betão, aí pronto, tá você criando aí um molho de peixe com batata da região de Matiu Campo, porque um dia você teve a ousadinha de se relacionar com o Betão, pegar uma caramba, vai pro Ceaso, vai pegar batata no chão, e na volta você deu pro Betão amarradinho de batata e levou pra casa, fez um molho de peixe com batata, e aí você descobriu que aquela parada poderia ser vendida pra mais pessoas, e você começou a oferecer molho de peixe com batata pra geral que tá naquele entorno ali, daí a pouco tá você ganhando mais dinheiro com molho de peixe com batata do que ganhando dinheiro buscando batata no Ceaso. É só uma questão de se relacionar com as pessoas e de perceber a demanda, jogador. É assim que funciona, irmão! Aí você pergunta, pô, mas esse cara pensa rápido demais, mas é claro que eu penso rápido demais, eu treino. Inscreva-se no canal, ative as notificações, e receba vídeos motivacionais diários.